Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje com ofertas pessoal de liquidação de móveis para quarto na loja Madeira Madeira de várias ofertas e variedades. Se gostar do vídeo deixa seu like e inscreva-se. Obrigada e vamos conferir os produtos. Vamos começar por essa cômoda de cinco gavetas da IS Casa na cor branca e estava R$ 249,65 pessoal e agora está saindo por R$ 159,90 à vista no cartão Opix. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. 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 E se gosta, gente, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente, que eu vou compartilhar pra vocês. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se. Muito obrigada e até mais.